E aí Veg, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para falar do gigante da floresta, a árvore de Jequitibá. Bora? Veg, esse vídeo faz parte de uma série sobre árvores do Brasil. Nós estamos fazendo vários vídeos sobre árvores muito interessantes que nós temos aqui no Brasil, árvores nativas. Então, se você quiser ver mais vídeos sobre outras árvores aqui do Brasil, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, no canal da Vegano Shoes, e pesquisar uma playlist lá sobre árvores do Brasil. E lá você vai encontrar vários vídeos sobre árvores brasileiras nativas do Brasil aqui, que são muito interessantes e a gente está trazendo para que você possa conhecer um pouco mais de perto essas árvores. E hoje nós vamos falar de uma árvore incrível, que é conhecida como gigante da floresta. O próprio nome, em tupi, significa gigante da floresta, que é a árvore de Jequitibá. Para você ter uma noção da grandeza dessa árvore, ela pode atingir até 3 mil anos de idade, 3 mil anos de existência, vejo. Olha só que coisa magnífica. Nós, aqui no estado de São Paulo, que é o estado onde eu moro, nós temos dois pés de Jequitibá muito importantes. Essas duas árvores estão no Parque Estadual de Vassununga, que fica próximo de Santa Rita do Passa 4, no quilômetro 245 da rodovia Ayanguera. Lá nesse parque, nós temos as duas maiores árvores de Jequitibá do estado. Elas são apelidadas de patriarca e matriarca. A árvore que foi apelidada de patriarca, ela tem cerca de 12 metros de circunferência ali. E também tem 42 metros de altura, o que dá o equivalente a um prédio de 13 andares. Uma árvore que realmente é um patrimônio que nós temos aqui no Brasil, que inclusive você pode visitar indo lá no Parque Estadual do Vassununga. O Jequitibá, velho, é claro que é uma madeira muito boa, é muito conhecido, e isso faz com que ele seja muito explorado também. Mas olha só que legal, a gente precisa muito conscientizar sobre a preservação dessa árvore. Imagine só uma árvore que consegue viver por tanto tempo. Esse Jequitibá do Parque Estadual de Vassununga, já se sabe que ele deve ter mais de 600 anos. Algumas pesquisas, alguns cálculos chegaram à conclusão que ele pode ter 3 mil anos. Mas não se sabe ao certo, é praticamente impossível a gente ter certeza da idade de uma árvore dessa. Mas todas as pesquisas indicam que ele já tem mais de 600 anos. E é claro, velho, eu fui visitar uma árvore de Jequitibá para mostrar para você de perto. É muito difícil de conseguir mostrar o tamanho que é essa árvore e como ela tem muita vida nela. É muito difícil a gente conseguir mostrar isso com a câmera, mas vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha só, que coisa incrível. Olha só, vou dar um giro aqui em volta dela para você ver. Realmente é muito grande mesmo. Cada galho é muito grande, olha só. Eu não sei quantos anos essa árvore tem, mas meu pai disse que quando ele era pequenininho, essa árvore já tinha esse porte, já era desse tamanho. Então um Jequitibá pode viver milhares e milhares de anos. Imagina só, a gente plantar uma árvore dessa, por quanto tempo a gente vai conseguir colher resultados aí no planeta, colher resultados positivos. Então, acho incrível quando a gente consegue... A gente fala muito de destruição, como o ser humano consegue destruir, poluir o meio ambiente. Mas já pensou o impacto positivo que a gente pode causar plantando uma árvore dessa? Vou andar aqui para você ver, porque é um pouco mais distante, para você ver como ela é linda e muito grande mesmo, muito grande. Vamos lá. Olha só. Que mais distante. Dá para ter noção, a gente estava ali, naquele ponto ali bem pequenininho. E olha o porte dessa árvore. Realmente é incrível. A árvore do Jequitibá, ela possui um fruto semelhante a uma cápsula que protege a semente. É uma cápsula com uma tampinha ali e ela consegue proteger essa semente. Eu vou mostrar aqui para você agora o fruto dessa planta, que fez o Jequitibá ficar conhecido também como Binga de Macaco. Ou seja, você consegue fazer aqui um isqueiro, é similar a um isqueiro. Existe até uma forma. Depois posso gravar um vídeo mostrando para vocês como é que pode ser feito aqui um isqueiro, mesmo se você estiver perdido aí no mato e precisar fazer um isqueiro. Se você tiver alguma coisa, algum tecido para poder molhar de álcool, por exemplo, algum combustível e colocar aqui dentro desse buraco, olha só. Você consegue fazer, riscar uma pedra aqui e fazer com que isso daqui vire aí, estilo uma lamparina. Então você vai conseguir produzir um instrumento de fogo com o auxílio desse fruto aqui. Ele é muito interessante porque ele tem esse buraquinho aqui no meio e pode ser usado para várias coisas aí, artesanato. E o Jequitibá, ele tem esse fruto incrível aqui. E a natureza sempre surpreendendo a gente com essas formas incríveis, formas tão diferentes. Olha só, é repleto, debaixo de uma árvore, de um Jequitibá, é repleto desses frutos aqui, dessas cascas de frutos, se assim a gente pode dizer. E ele é florescido, ele é produzido dessa forma aqui assim no galinho. E depois que a semente sai, fica somente essa casca aqui. E depois que a semente sai, fica somente essa casca aqui. E você, Vej, já conhecia essa árvore magnífica, essa grande gigante da floresta? Me conta aí se você já conhecia, se já viu. E, claro, Vej, se você quiser conhecer esse fruto, se você quiser ter um aí na sua casa, você pode colocar um cupom de desconto ao comprar qualquer produto da Vegano Shoes. É só você colocar esse cupom aqui, ó, BINGA DE MACACO, que eu posso enviar para você esse fruto, essa cápsula. Claro que já vai estar sem semente, porque a semente é dispersa lá no alto da árvore. Mas se você quiser conhecer ou quiser ter um exemplar desse daí, que é um fruto lindo, na verdade é só uma casca do fruto, você pode colocar esse cupom lá no momento de fechar uma compra na Vegano Shoes, que eu vou te enviar uma cápsula natural de Jequitibá, ou de BINGA DE MACACO, ou PAU DE BINGA. Então, é só você usar esse cupom lá. E me diz o que você também está achando dessa série sobre árvores nativas, para aproximar a gente mais e a gente conhecer melhor as árvores do Brasil, as árvores nativas aqui da nossa região. Então, me conta aí o que você achou. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu mesmo e tchau!